Estamos longe para aquele abraço mais, não é? Está aqui, na coração. Então, Luciana, querida, que já entrou, já falou, Helena, o grupo aí, a turma boa, toda a turma que está ali sempre no trabalho, não é? E a Alex, que já comentei antes, não é? E as minhas duas que estão escondidinhas ali, que são meu suporte, meus braços, Leara e X. Lene, que estão acompanhando, não é? E também eu convidei os meus alunos, estou machucando uma balinha, tá? Desculpa. Hoje era dia da minha aula de pós-graduação, é dia de aula de pós, mas para não atrapalhar muito o Alex por causa de outras questões, inclusive de ele estar bem, de saúde, porque não teve aí doentinho, então, e como vem feriado por aí, eu pus hoje a defesa, meu cabelo está bem aqui, está torto. Eu pus hoje a defesa para, enfim, levarmos adiante esse trabalho de Alex, que está na hora. O meu grupo, eu estou vendo ali, o meu grupo ali da pós, quer ver? Eu estou vendo ali, eu estou vendo ali, cadê? André, estou vendo aqui, Estou vendo o Arthur, estou vendo... Olha, tem bastante gente. Estou vendo a Khadija, eu não estou lendo o nome dos outros, tá, queridos? Boa tarde para todo mundo. Estou fazendo a chamada dos alunos da pós. Khadija, está ali também. Bom, quem não chegou, vai chegar. Muito bem. Eu vou, então, dar início, ter a balinha. Alex, vamos iniciar, Alex. Quem sinaliza aí para Alex? Quem é que está sinalizando agora? Qual é o intérprete que está sinalizando? Para aí eu... Mas é porque eu gosto de ver, assim, de repente sumiram. Então, vamos dar início. Vou aqui... Eu vou fazer aqui uma... Preparei aqui uma colinha para não perder tempo e fazer a... Iniciar o trabalho de defesa e dissertação do Alex, conforme se faz no presencial. Então, nós vamos dar início a defesa... Neste momento agora, 14h31, estamos iniciando o trabalho acadêmico. Então, vamos dar início à defesa de dissertação de mestrado de Alex Silva Alves, sob o título Glossário Bilingue da Língua de Sinais Brasileira, Criação de Sinais Termo do Campo da Informática. Este trabalho final, que foi desenvolvido sob a orientação da professora doutora em Rio de Faustes, eu, do Programa de Pós-Graduação em Linguística do Instituto de Letras da UNB, visa a que a Alex obtenha o título de Mestre em Linguística. A comissão examinadora está composta pelas professoras, doutoras, Sabrina Pereira de Abreu, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro externo, professor doutor Glaucio de Castro Júnior, do PPGL-IL-UNB, professora doutora Cristiane Batista do Nascimento, professora suplente do LIPE-IL-UNB. Então, a partir de, assim que eu me calar, ou, mestrando, terá 30 minutos para apresentar a pesquisa desenvolvida. por meio de slides. A apresentação, após a apresentação, nós passaremos à fase de debate. Então, Alex tem 30 minutos para apresentar o trabalho dele. Em seguida, nós teremos 20 minutos em que a banca ir orientando 20 minutos para cada um para a discussão. portanto, professora Sabrina tem 20, Alex 20 para responder, professora Galcio tem 20, Alex tem 20 para responder. Não precisamos tomar esse tempo todo, se não for necessário, tá? Esse aí é o ritual, para a gente não ficar cortando palavras, às vezes até se precisa cortar, mas espero que a gente compre aí direitinho. Bom, depois da arguição, a banca examinadora se separa, aí na sala remota que está sendo conduzida pelo nosso servidor querido que está aí nos ajudando, quer dizer, ele está trabalhando, né? Para mim é uma ajuda, para ele é trabalho, para nós todos é trabalho. E depois, todos nós retornaremos, aí fica só a banca examinadora reunida, em seguida, nós retornaremos, todos retornarão à sala para que a orientadora e presidente da sessão faça o, apresente o resultado e faça o encerramento da sessão. Desejo, então, Alex, 12h34, um minuto, em 12h35 eu passo a palavra para dizer para vocês que o Alex é professor, ele tem um currículo também bem desenvolvido, interessante, o Alex é professor de informática do Instituto Federal de Brasília e quando entrou para o mestrado já entrou com a mesma intenção de seguir sobre a minha orientação e desenvolver o glossário no campo da informática pelas dificuldades que ele tinha como professor e que os alunos demonstravam com a insegurança na apresentação de sinais. Passo, então, a palavra para o Alex. Alex, você pode iniciar. Olá, boa tarde, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com todos vocês, gostaria de agradecer a todos os membros da banca, professora Nilde, professora Sabrina, professor Glaucio, professora Cristiane, por estarem aqui compondo a mesa, a banca de avaliação hoje, e agradecer também aos intérpretes que estão aí no apoio. Então, podemos começar. O título da minha pesquisa é glossário bilíngue da língua de sinais brasileira e a ação de sinais termo do campo da informática. Quem conseguir o próximo é isso. Bom, então, a partir do tema dessa pesquisa, o tema dessa pesquisa se insere na linha de pesquisa de léxico e terminologia desenvolvida pelo Centro de Estudos Lexicais Terminológicos assim como o LAB Libras Laboratório de Língua Brasileira de Sinais ambos no departamento do Departamento de Linguística Português e Línguas Clássicas da Universidade de Brasília. Bom, como o resultado dessa pesquisa visa contribuir com dados com duas coisas principais que seriam os dados necessários para a criação de novos sinais e o outro ponto que pode contribuir são o auxílio na relação de falhas em sinais já existentes respeitando o caráter visual da Língua de Sinais brasileira e os conceitos que expressa por esta língua. Bem, o problema de pesquisa ele situa-se na hipótese de que os sinais já utilizados que são expressados na área de informática eles não correspondem aos conceitos ou mesmo aos fenômenos da linguagem da área de especialidade em questão. E assim como mantém um distanciamento conceitual pela falta de estrutura pela relação estrutural entre o sinal da língua comum o conceito e o termo especializado essa construção exige que sinais termos sejam criados para preencher essa lacuna de fundamentação terminológica. Agora eu vou apresentar para vocês dois exemplos de contratos com sinais relacionados à área de informática. O sinal primeiro sinal nós temos como salvar e utiliza dessa forma. Contudo esse sinal ele condiz muito mais com o termo de uma ação de livrar alguém de perigo de salvar alguém ou algo de um perigo. Então ele não corresponde ao sinal da área de informática que seria salvar ou guardar dados com suporte. Então isso realmente não faz relação com a área. Outro problema também outro exemplo do problema encontrado é estar barrado hardware. Então muitos surdos usuários e usuários muitas pessoas da comunidade surda utilizam hardware representado dessa forma. Contudo ele não tem uma apropriação do conceito em si somente a representação da configuração de mão em letra H e isso representa realmente demonstra realmente um problema e que é necessário com isso criar um sinal termo que possa compor o conceito que seja repassado para a comunidade surda. Bom os objetivos como objetivo geral o objetivo geral da minha pesquisa foi elaborar uma proposta de um glossário com sinais termos da área de informática mediante os pressupostos teóricos da lexicologia e da terminografia com base na modalidade escrita da língua portuguesa e na modalidade visual espacial da LSB como objetivos específicos dentre eles o primeiro nós temos como quanto identificar em LSB os termos de informática segundo listar os termos da língua portuguesa mais utilizadas no ensino de informática e verificar a ausência de possíveis equivalentes em LSB terceiro seria a criação de sinais termos da área de informática com base nas relações de significado presentes em desenhos e imagens quarto objetivo testar e aprovar os novos sinais termos propostos pelo pesquisador quinto registrar em um glossário bilingue os sinais termos validados sexto sistematizar as relações conceituais em formato de glossário no material bilingue em LSB português escrito como justificativa os sinais termo podem vir a preencher uma lacuna descritiva da LSB e que pode auxiliar na contextualização e diferenciação da sintaxe da língua de sinais em relação à língua portuguesa além disso o glossário de sinais termos de informática irá enriquecer o léxico da LSB e consequentemente apoiar surdos de qualquer nível de escolaridade em suas interações referencial teórico eu escolhi dois entre todos os que foram apresentados na minha pesquisa e que utilizamos como embasamento teórico Faust e Faria Nascimento Faust ano 2011 e Faria Nascimento 2009 então de acordo com Faust o glossário é um sistema linguístico que tem como campo semântico similar e possui fundamentos do termo e do sinal termo de formas diferentes formas diferenciadas o termo seria uma palavra simples palavras compostas sintagma símbolo ou fórmulas que designam os conceitos da área do conhecimento específico também unidade terminológica e o segundo seria o sinal termo que é termo criado na língua de sinais brasileira para representar conceitos que denotem palavras simples compostas símbolos ou fórmulas usadas nas áreas específicas do conhecimento é importante explicar que sinal termo foi criado por professor Enil de Faust e consta na primeira em 2012 na defesa de Messias Ramos Costa aqui nós temos o exemplo de sinal termo a ficha proposta por Promete 2013 no qual ela compõe os elementos de sua ficha terminológica do glossário proposto e são quatro importantes que compõem o primeiro é o termo o segundo sinal termo o terceiro a configuração de mão e o quarto representação do conceito em LSB então partindo desse pressuposto nós vamos verificar a constituição morfológica dos sinais termos então temos como base Farias nascimento no qual ela descreve que os propostos para essa pesquisa segue a proposta de formação de morfema base na construção das unidades terminológicas sinalizadas que constituem na análise do parâmetro isoladamente e combinados esse estudo é orientado pelos parâmetros fonológicos da LSB então temos o parâmetro primário e o parâmetro secundário sendo o parâmetro primário composto por configuração de mão movimento e ponto de articulação os parâmetros secundários seriam orientação da palma da mão e expressões não manuais então a autora discorre que a criação de sinais termos ocorre basicamente a partir de formativos que podem ser presos livres esse na primeira na primeira posição fica o formativo que tem estatuto morfológico com valor de base realizado pela mão passiva a qual é agregada outro morfema o morfema base é articulado pela mão passiva e o morfema especificador é articulado pela mão ativa isso encontramos na pesquisa de farias nascimento ano de 2009 então eu vou explicar vou trazer exemplos de como foi esse processo a partir dessa essa teoria de faria nascimento do morfema base aqui nós temos alguns exemplos cinco exemplos de morfema base que compõem essa pesquisa é que a partir desses morfemas base foram compostos 50 sinais termos a partir desses cinco morfemas base foi possível a criação de novos 50 novos sinais termos e aí nós temos como a primeira configuração de mão essa representação que ela vai representar a tela do computador porque tem que ser uma questão visual mesmo para entendimento do surdo então aqui nós são da tela do computador ou a tela de um celular ou a tela de um tablet então aqui verificamos que essa base ficou condizente e aí eu vou mostrar alguns exemplos que vocês podem verificar bom seguindo passamos a metodologia que seguiram alguns passos seguiram nove passos metodológicos o primeiro se trata do estudo aprofundado dos conceitos área temática batindo de autores e pesquisadores pesquisadores em lexicologia e terminologia o segundo a escolha dos sujeitos surdos a serem pesquisados e o terceiro a coleta dos sinais termo existentes na área de informática o quarto criação dos sinais termo do campo da pesquisa o quinto passo análise dos sinais criados a verificar correspondência aos conceitos da LSB a partir da LSB o sexto a organização dos vídeos imagens de objetos e fotos de sinais termos sétimo passo organização dos vídeos com utilização do QR Code o oitavo organização da microestrutura do léxico bilingüe com fotos de imagens de objetos e imagens de QR Code e o nono passo elaboração do registro da nova obra do léxico bilingüe de sinais termo do campo da informática nós passamos então ao modelo de verbetes em língua portuguesa e em LSB a partir disso nós tivemos a orientação de Enil de Faust e traz esse modelo de nova ficha terminológica terminográfica perdão e aí nós temos o termo relacionado à imagem por que a imagem? para o entendimento claro do que seria esse sinal para compreensão efetiva seguido nós temos o sinal termo posteriormente o conceito do sinal termo e o quarto o QR Code que seria a representação do vídeo no sinal para que as pessoas possam pesquisar a partir de utilização dessa tecnologia que é disposta hoje em dia então a pessoa clica na imagem do QR Code e é levada diretamente ao site que traz as imagens agora eu vou mostrar a coleta de dados seguiu a lista de ordem alfabética de termos em língua portuguesa aqui estão os 50 termos que foram selecionados para pesquisa e foram criados e foram criados os seus respectivos sinais termos a partir do conceito apresentado pudesse corresponder à área então a partir dessa seleção houveram outras seleções tinham outros termos mas nós selecionamos 50 termos como se deu essa coleta de dados então adotamos um método de pesquisa que proporciona a identificação e o registro das diferenças linguísticas específicas do campo da informática então primeiro observamos os termos já utilizados pelos surdos para essa seleção para posteriormente registro desses sinais e depois de acordo com os padrões terminológicos adotados em LSB passamos então o registro dos sinais que se deu conforme os seguintes procedimentos metodológicos foram quatro procedimentos metodológicos o primeiro se deu pela seleção dos termos em língua portuguesa o segundo a criação e registro dos sinais termo em ficha terminológica o terceiro validação dos sinais termo para alunos surdos que participaram como auxiliares dessa pesquisa e validaram os sinais e a organização por último a organização do glossário bilingüe aqui eu vou mostrar para vocês a lista a partir do infográfico a forma de apresentação desses termos foi a partir do infográfico essa escolha se deu porque é uma representação visual que objetiva representar as informações verbais e ser por fácil acesso de uma forma realmente visual e a construção do que se dá nessa área de informático de como funciona a inter-relação entre elas que pudesse auxiliar tanto os consulentes os consulentes da pesquisa quanto transmitir o conceito de forma fácil então passamos a sistematização dos sinais termos os sinais termos dessa pesquisa foram validados e registrados e registrados eles foram registrados em vídeos por ser uma forma mais adequada de registrar a língua de sinais e eu utilizei com isso um telefone celular que hoje tem uma câmera de boa qualidade para efetivar essa gravação em seguida os vídeos foram postados no site onde os consulentes podem acessar o material de forma prática por meio do QR Code ou diretamente no site o QR Code novamente ele leva direto ao site e apresenta o vídeo referente ao sinal ao termo correspondente aqui eu apresento a vocês a ficha agora com a composição a partir dessa explicação anterior aqui nós temos o termo e a imagem que é fácil de fácil compreensão para que o consulente surdo possa compreender do que se trata depois nós temos o sinal termo a descrição do conceito e por último o QR Code aqui nós temos o termo salvar conforme a explicação anterior não condizia essa forma que era apresentada salvar com o termo da área específica de informática então por isso optamos por essa forma por que assim? porque aqui nós temos o morfema base que é a mão passiva e o morfema especificador que é a mão ativa de acordo com a teoria de Farias nascimento então esse conceito fica muito claro porque aqui nós teríamos a tela do computador ou ele vai salvar ou numa nuvem ou ele vai salvar os dados essa outra forma não condiz com o sinal termo da área de informática por isso a necessidade de criação do mesmo aqui nós temos outro exemplo apagar muitos usuários da comunidade surdo usam dessa forma contudo essa utilização ela condiz muito mais com apagar texto escrito então se está relacionado ao morfema de PEL então necessário novamente criação de novo sinal termo para a área específica que ficou dessa forma porque aqui nós temos novamente a tela do computador representada e apagar porque apaga a informação que foi colocada e aí nós temos o preenchimento da ficha terminográfica composta pelo termo e a imagem o sinal termo a descrição do conceito e novamente o QR Code que leva ao site mostra o vídeo com os movimentos porque sabemos que com desenho muitas vezes não há essa representação clara outro um outro exemplo é o termo imagem ferramentas perdão a comunidade surda utilizava dessa forma contudo ferramenta ela não condiz com o termo específico da língua de sinais então por isso optamos por fazer dessa forma por que assim? porque sempre que a pessoa liga o seu computador primeiro ele tem que clicar em um menu e abra uma janela com as ferramentas utilizadas no programa a ser trabalhado então isso de uma forma visual representaria o conceito aos consulentes surdos aqui novamente nós temos o preenchimento de cada uma delas agora eu vou mostrar para vocês um outro morfema base antes eu expliquei com esse morfema agora eu vou utilizar um outro morfema base que seria representado por essa configuração de mão para a representação de ícone por que dessa forma? porque ao clicar no ícone ele apresenta a forma com que ele é apresentado então se torna uma questão através da imagem então foi utilizada a partir da imagem optamos por essa criação de sinal termo tendo como morfema base essa configuração e o morfema preso e o morfema livre que seria pela mão ativa que seria o morfema especificador então aqui novamente nós temos o termo a imagem o sinal termo a descrição e o QR code bom os multimeios para a confecção desse material de consulta glossário para a área de informática foi optado por um site que pudesse ser colocado então o registro dos sinais termo em vídeo foram desenvolvidos nessa forma foi desenvolvido um site com o nome Terminologia Bilingue Libras esse é o sinal TLB e é composto por informações da LSB a língua de sinais brasileira assim como da língua portuguesa e as ilustrações o TBL foi desenvolvido para formar os sinais termos os sinais termos mais acessíveis aos pesquisadores porém quando o leitor quiser conhecer um determinado sinal termo dessa pesquisa ele pode optar por usar o QR code que vai levá-lo diretamente ao sinal termo de seu interesse e assim como também tem possibilidade de buscar no site e aí vai aparecer de acordo com a língua portuguesa todos os termos todos os 50 termos de acordo com a ordem alfabética e também ao clicar na imagem ele pode levar ao sinal termo também pela imagem então aqui nós temos um exemplo da utilização do site que foi criado para pesquisa nós temos a questão da imagem que foi utilizada as informações que constam do site aqui nós temos a representação de ícones que puderam representação de imagens perdão que puderam ser representados e ser visualizados posteriormente para o sinal termo correspondente aqui novamente nós temos o vídeo que a pessoa ao clicar ao sinal termo de cada um deles e o local do registro dos sinais termos em vídeo perdão acho que deu problema aqui na apresentação não está abrindo o PowerPoint ok não é que eu ia abrir uma imagem para mostrar para vocês de como se fazer para acessar que tem cerca de um minuto e de como manusear o site na verdade ao site a pessoa ao clicar o QR Code leva diretamente ao site ou com a imagem e pode optar por ir direto no site e consultar cada um dos 50 termos então é fácil é um manuseio fácil e prático aqui como considerações finais eu espero que essa dissertação possa beneficiar a comunidade surda a minha língua porque o material é visual e com certeza já é um começo para ajudar os consulentes na busca por uma comunicação útil e também acreditamos que esse glossário bilíngue dos termos de informática da LSB poderá ser uma ferramenta de comunicação que trará aos consulentes o nível dos consultantes o nível de comunicação eficaz entre os surdos em sala de aula e proporciona muito mais facilidade para a comunidade surda bem com isso eu gostaria de agradecer realmente a professora Faust professora doutora honoris causa e Nilde Faust agradeço pela confiança por aceitar fazer parte dessa caminhada por compartilhar comigo os seus conhecimentos que são valiosos e que foram valiosos durante todas as disciplinas de lexicologia e terminologia como também por todas as dicas e conselhos os quais contribuíram para o meu desenvolvimento enquanto pisador e enriqueceram esse estudo aqui nós temos as referências bibliográficas que foram utilizadas ao longo da pesquisa de leitura e 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 e de leitura Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada aos intérpretes novamente. Tá bom. O auxílio. Ok. Pontualidade britânica. Pode tirar o slide aí. Nós vamos dar continuidade à apresentação. Muito bonitinho ali a carinha do Alex, ele surdo. Eu quero dizer, antes de passar a palavra aos membros da banca, quero dizer que nós temos na Universidade de Brasília um acervo grande de pesquisa em línguas de sinais e, mesmo assim, parece que ainda tem pessoas que duvidam de algumas coisas. Eu não vou me referir aqui, não tem nada a ver aqui conosco, aqui agora, mas é preciso que dentro do departamento os professores surdos se façam representar. Meio, seriamente. Falando em língua de sinais. Língua de sinais é uma língua. que está na linguística, tá? Depois eu converso em separado com vocês, tá bom? Mas isso não tem nada a ver, nós temos... Eu estou feliz de estar finalizando aqui com o Alex com esse trabalho, que o Alex já conhece há muitos anos, desde a época da graduação, tá bom? Agora, é uma pena, porque com essa apresentação assim dura, não dá para ele mostrar como é que os sinais se movimentam. Isso é uma pena, né? Porque era clicar e ele fazer, representar o sinal. Agora, quando fica num slide assim parado, fica complicado. Eu não sei como era que se poderia fazer isso de uma outra forma nesse tempo de remoto, né? Talvez você mesmo, como especialista em informática, possa descobrir isso aí em algum momento, que não é agora. Outra questão que eu quero trazer é que o estudo de ensino externo tem sido bastante providencial para nós, porque diferencia o sinal de linguagens de especialidade, né? Quer dizer, pena que, mais uma vez, eu digo que o Alex não pôde mostrar essa diferença. Nós tivemos várias conversas lá no Centro Lex Terme em que eu dizia isso não, isso não, ele também sabe que não. Por isso, desenvolveu os sinais de termo que vocês depois poderão, ele vai disponibilizar, depois da defesa, poder disponibilizar para que a gente possa ver o sinal efetivamente em movimento. E eu também queria chamar a atenção que não é sinais termos, é sinais termo, sinais que funcionam como termo. É isso aí. Sinais que servem de termo, ou sinais que são termo. Quando você cria sinais termos, parece que aquele sinal está representando diversos termos, e não é. Cada sinal termo é um sinal para um... Ainda não estudamos a ambiguidade. Quem sabe mais tarde, quando a gente vê um número grande e já temos, já é possível. Alguém que está aí me escutando, tem muita gente ali de línguas de sinais aí no chat, que estão vendo, assistindo a conferência, já fica aí a proposta. Pegar várias dissertações e teses já defendidas sobre sinais termos e verificar até onde há ambiguidade ou polissemia nesse tipo de sinal criado, porque ele está sendo criado com aquela finalidade. A tese de Patrícia Tucho é uma beleza com relação a isso. A tese de Daniela Promete com música, é uma beleza com relação a isso. A esse desenvolvimento. A de Cristiane, uma beleza. Mas então, nós temos já um acervo bom que pode servir para o Brasil, para que o Brasil entenda que pesquisa é essa especializadíssima que nós temos na UNB. Como o Alex acabou na horinha certa, parabéns, meu filho, foi pontualíssimo. Então, eu passo a palavra, como de sempre, a primeira avaliadora é a avaliadora externa. E, por último, depois o avaliador interno. Então, eu passo a palavra à professora Sabrina Pereira de Abreu, minha colega que me acompanha há muitos anos na terminologia, na lexicologia, na lexicografia e também na língua de sinais, porque ela vem acompanhando o meu trabalho e o trabalho de outros colegas que trabalham com a língua de sinais. Eu passo, então, à professora Sabrina a palavra para conversar com o Alex. Aí vocês podem combinar. Vamos combinar aqui agora. Eu posso dar um palpite antes de combinar, tá bom? E, para o surdo, é melhor ser feita a pergunta e responder imediatamente. É melhor do que fazer, porque ele não tem como anotar, eu não vou anotar, vai repetir tudo. Então, faz a pergunta e ele responde. E, assim, a gente tem, cada vez que tem aí o que eu disse antes, 20 minutos, mais 20, que pode ser muito tempo, não precisa durar. Isso tudo é o tempo que for necessário. Tá certo. Tá certo, então. Muito obrigada. Quero agradecer à professora Emilde pelo convite e também quero agradecer ao professor Alex pelo convite para conversar, para participar dessa banca nesse dia tão importante. É um dia de, eu costumo dizer que é um dia de confraternização, de comemoração, porque é o dia em que se fecha um ciclo, em que se terminam ciclos e novas outras portas vão se abrir a partir daqui. Então, quero também cumprimentar o professor Glaucio, membro da banca, e a professora Cristiane, membro suplente, e aproveito para cumprimentar também e dizer boa tarde à audiência, às pessoas que estão, então, nos ouvindo neste momento. Eu quero, no primeiro momento, dizer, Alex, que eu fiquei encantada, muito encantada, lendo o teu trabalho. O teu trabalho me fez um bem. Foi, assim, foi em todos os sentidos. Ver a amplitude, até onde ele vai chegar. A tua sensibilidade para transformar desenhos e imagens e adaptar aos morfemas que a língua disponibiliza. A maneira como tu vês os conceitos, como tu interpretaste os conceitos. Então, no primeiro momento, eu quero te dar parabéns e te falar sobre o meu encantamento, como leitora do teu trabalho. Eu dividi a minha argüição em três partes. Eu sempre faço um comentário geral, considerações gerais sobre o trabalho. Depois, eu não vou falar, mas eu vou te enviar, e enviar para o professor Emilde, pequenos problemas de digitação, claramente, de digitação. E depois, algumas questões, que eu gostaria de conversar contigo, muito mais para que eu aprenda contigo, do que efetivamente, seja qualquer coisa como crítico, algo assim. Às vezes, são questões, assim, eu não, tal palavra, eu não sei o que significa, então, eu gostaria que tu me explicasse. Algo desse tipo, tá bem? Eu vou ler as considerações gerais, são bem rápidas, tá? Vou tentar ler de maneira que possa ser traduzida. Então, seguindo uma série, hoje já extensa, de dissertações e teses orientadas pela professora doutora Emilde Faustes, no centro Lexi Terme, UND, o professor Alex abandona a posição frequente de passividade diante dos problemas que nos acompanham, quando tratamos das questões atinentes a políticas educacionais de inclusão da comunidade surda e de sua língua. A língua de sinais brasileiras, daqui em diante, eu vou me referir como LSB. A pesquisa situa-se numa área de construção do conhecimento lexical, num espaço linguístico em que as línguas interagentes, a língua portuguesa e a LSB, engendram a ação social de inclusão de acordo com suas características, ao mesmo tempo em que têm salvaguardadas as suas peculiaridades através do espelhamento do conteúdo lexical entre significantes diferentes. É nesse universo de interação enriquecedor entre os léxicos dessas duas línguas e suas respectivas comunidades, e o professor Alex traduz para o sinal termo os conteúdos especializados da área de informática, reconstruindo em outro código linguístico conceitos que abrem as portas do mundo virtual para os surdos que buscam formação técnica nessa área. Em particular, a pesquisa resultou no desenvolvimento de um glossário sistemático bilingue português LSB que contém 50 sinais termos. A metodologia através da qual o glossário foi edificado é um modelo a ser seguido para a elaboração de futuros repertórios terminográficos da própria área de informática, mas também de outras áreas do conhecimento técnico-científico. Trata-se, portanto, de pesquisa que contribui para o fazer terminográfico sem dúvida alguma, mas também contribui fortemente para fomentar políticas de inclusão de uma grande comunidade que até recentemente esteve à margem do acesso ao conhecimento científico. Trata-se de uma investigação exemplar em vários aspectos. Só o fato de o professor Alex se propor a criar esse glossário terminográfico com base no qual novos sinais termos da área da informática poderão ser criados a partir daqui, por si só já caracteriza uma dissertação que exigiu uma série de tarefas onerosas, entre elas trabalhar contrastivamente a LSB e a língua portuguesa, dar palavras do vocabulário em português para a criação de sinais termos, criar sinais termos a partir das relações de significado que emanaram das imagens que nós vimos há pouco e dos desenhos, organização, registro e validação desses sinais e definição daqueles que iriam compor o lançado. Nesse sentido, é correto afirmar que os resultados da pesquisa já constituem subsídios para os pesquisadores da área. Todas essas opções que eu citei qualificam este trabalho de pesquisa como uma dissertação de mestrado acadêmico. É inegável que os resultados desta pesquisa auxiliarão tanto os surdos que buscam formação na área de informática, os quais poderão receber um ensino mais qualificado, como também auxiliarão todas as pessoas que se dedicam à educação dos surdos nessa área, mas não só. A abrangência do glossário do professor Alex é ainda maior e amplia as políticas de inclusão educacional para a comunidade surda, pois possibilita aos surdos o acesso ao universo dos computadores e, consequentemente, permite que essa comunidade como um todo tenha acesso ao letramento digital. Essas são as minhas considerações gerais sobre o teu trabalho, que são bastante positivas e que eu acho que refletem o encantamento que eu tive ao ler o teu trabalho. E, mais ainda, quando eu acessei o glossário, porque eu acessei, eu fui lá, cliquei em todas as entradas, assisti os vídeos, eu fiz todo esse trabalho paralelo, eu lia o texto e eu ia para o glossário, eu lia o texto e ia para o glossário, e foi muito bom. Então, com relação à organização do trabalho, eu também queria tecer algumas observações. A organização, o trabalho está organizado em seis capítulos, contando com a introdução e com as considerações finais, eu acho que os capítulos estão muito bem distribuídos e tem muita didática no texto, na forma como o trabalho está organizado, pode-se dizer que o texto está bem redigido em língua portuguesa, há pequenos problemas de digitação, alguns problemas de uso de vírgula, às vezes, a gente vai retirar, por exemplo, um sintagma de uma frase e deixa a vírgula, estava entre vírgula, deixamos, e isso acaba permanecendo. Durante a leitura percebe-se que a articulação geral entre os tópicos é clara e permite um avanço progressivo das reflexões. Eu apenas, na sessão 3.5, nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre ela, ainda eu acho que precisa ou ser complementada ou fazer parte de uma outra sessão, de ser uma subsessão, talvez. Mas a gente vai falar sobre isso agora durante a minha arguição. Eu não vou, então, eu estou passando já pelas questões questões de caráter de digitação, né? Mas eu posso encaminhá-las, não são muitas. Agora, eu vou começar uma pergunta de cada vez. A primeira pergunta, na página 9, foi a primeira vez que eu vi, eu li a palavra avatar. avatar. E ela estava numa das figuras, né? Figura tal, a palavra avatar. Na página 38, tu dizes que as opções de filtro são as seguintes. Grupo de configuração de mão, configuração de mão no grupo e localização do sinal no avatar. Eu achei linda a imagem do avatar, né? Mas o avatar não foi definido, pelo menos eu, em nenhum momento, foi dito. Avatar é X. Eu queria te ouvir, então, um pouquinho sobre o avatar, primeiro. página 39, é isso? Página 30, para mim deu 38, estava, a questão é muito clara, assim, não precisa ir até a página. É avatar, a gente falou, configurações de mão definido, tudo definido, mas no avatar, ele consta na figura, está tudo certo, lá, depois ele aparece novamente na página 38, mas, diferentemente da configuração de mãos, não está dito quem é o avatar, o que é o avatar, dentro de todo este conjunto de descrição. É usual usar avatar? A palavra avatar, o termo avatar, seria esse o sinal correspondente? Ele é utilizado, ele é representado pelo boneco, ou por um boneco que não tem a imagem, que não tem movimento, ou por uma representação que tenha movimento. então o avatar, ele representa, representaria um desenho do que seria, isso, o desenho do que seria a pessoa, desde utilizar a foto, eu optei por utilizar o avatar, e é muito comum na área de informática utilizar esse avatar. Na área de informática se utiliza isso? É, na área de informática utiliza bastante, e ela traz essa informação da área de informática mesmo, é utilizado bastante. Então, hoje nós temos, por exemplo, alguns avatares que são utilizados na comunidade surda, nós temos o Ribenar, que é utilizado um avatar, mas esse avatar tem movimento, é um aplicativo, cujo objetivo é passar sinais para algumas pessoas que estejam pesquisando sinais específicos, ou nem tanto, então ele traz o sinal correspondente e representado por esse avatar que tem movimento. entendimento. Entendi, entendi. Então, isso na verdade é um pressuposto, todo mundo já, eu que não sabia, só é isso. É isso, então. Vamos seguir, página 16. vou rolar os objetivos específicos, nos objetivos específicos, no item 2, no segundo, listar os termos da língua portuguesa mais usados no ensino de informática, e verificar a ausência de equivalentes em LSB. Acho que essa redação não ficou boa, porque na verdade, tu já sabia que não tinha os equivalentes, então não houve uma verificação, certo? Sim? Sim, na verdade, os sinais que eram utilizados, eles não correspondiam à área, eu pensei, consultei os surtos para verificar se tinha um sinal, mas ele não trazia o conceito da representação, era muito mais um sinal comum, a linguagem comum, do que uma representação não era um equivalente, exatamente, não se podia dizer que era um equivalente técnico-científico. Sim, sim, isso mesmo. Ok. Página 17, agora na apresentação, tu trouxeste de novo e eu vou te perguntar, porque o meu conhecimento de LSB não é um conhecimento fundo, na verdade, é pouco, então eu queria compreender. Tu dizes, página 17, os sinais termos podem vir a preencher uma lacuna descritiva da LSB, podendo auxiliar na contextualização e diferenciação da sintaxe de língua de sinais. Como isso acontece? Na sintaxe. eu entendo a ampliação no léxico, eu entendo isso, ampliar o vocabulário técnico-científico, mas como acontece na sintaxe? Como o sinal termo consegue, contextualizando, auxiliar a contextualização da sintaxe? Bem, em relação à sintaxe, a gente tem a sintaxe da língua de sinais, que ela é diferente da língua portuguesa. Na língua portuguesa, nós temos a entrada e na língua de sinais nós temos estruturas, perdão, a entrada não, estruturas que são diferentes. Então, por isso, no que tange a área de informática, eu utilizei os termos a partir da língua portuguesa e para a língua de sinais, a estrutura da língua de sinais de forma visual. E aí, tentando fazer um comparativo do que seria isso, a sintaxe. A própria sintaxe são os movimentos, é isso? Nos sinais. É isso? Sim. A língua de sinais. Sim. Os movimentos, é isso? Já são... Ah, agora entendi. Desculpa, essas duas perguntas. A pergunta do avatar tem a ver com o meu desconhecimento. Então, eu li, precisava entender e eu te agradeço muito. Gostaria de conversar contigo agora sobre o texto. Agora, são várias páginas. Páginas em que tu citas pessoas, inclusive as publicações da tua orientadora. Tu usas APUD, que, ou seja, tu leste aquele autor através de outro autor. Eu entendo que isso é necessário às vezes, tá? Mas nem sempre. Então, por exemplo, Página 19, Tavel e Nolê 2002. Tu leste por Martins. Mas tem ele disponível. É bastante fácil de acessar. Tavel e Nolê 2002. Tu leste por Dias. Depois tu falas, na página 19, quando tu transcreve o Seger e a Cabret, tu dizes que foi o Dias quem disse e transcreveu. Mas o que mais me chamou atenção foi APUD para tua orientadora. Ela tem publicação de 2016, Faustes, Página 30, Tu leste por Vale, 2018. Faustes, 2013, Tu leste por Tuch, 2017. Faustes, 2007, Tu leste por Tuch, 2017. Mas... Um pouco mais... Depois, mais adiante, eu vou falar sobre a citação, quando ela cria o sinal termo, tu dizes que isso foi em textos dela de 95 e não foi. Mais adiante, eu te mostro isso. Eu queria te ouvir um pouquinho por que que tu... Eu entendo o APUD, entendo a citação, Alex, Quando a gente não tem acesso a... Mas os textos da tua orientadora são muito lidos, estão disponíveis e certamente com ela mesmo tem na própria página. Por que a necessidade de trazer a leitura do outro que não atua nesses textos? Eu acredito... Eu queria, na verdade, ampliar com isso. É tentativa de ampliar as pesquisas. Então, verifiquei que Faust era citada por outros autores também. Acreditava que essa pudesse ser uma forma de trazer a pesquisa tão referenciada por Faust. Então, a minha tentativa foi essa, de tentar verificar outros autores que a citavam também. Então, agora eu entendi o seu argumento e realmente concordo com ele que tenho esses textos da professora Enilde mesmo e vou alterar isso no texto, ao longo do texto. que bom, porque eu acho que fica estranho, pelo fato de tu teres a tua orientadora ao lado e os textos dela estão na internet, são super divulgados como mesmo tu constataste e referes, mas fica estranho. Depois, em relação ainda sobre esse assunto, páginas 56 e páginas 57, tu citas a Barbosa, pensamento de Barbosa 81, ok? Mas via Gilbert 76, como é que pode? Veja bem, como é que o Gilbert em 76 citou a Barbosa em 81? Tem um problema, nas duas citações de Gilbert, quando tu mencionas a Barbosa, tem um problema. possivelmente é ele, tu tens que verificar para corrigir, tá? Então, em relação a APO dessas coisas, é isso, tem um problema de data ali, porque não é possível uma citação de outra. Cita a Gilbert, né? Ela, em 81, cita o texto dele de 76, mas não é isso que está escrito, tá? Bom, agora, eu quero mais falar sobre o trabalho, tem várias outras coisinhas que não... Primeira pergunta que eu quero te fazer, ah, não, assim, vou falar sobre Faust, na página 31, capítulo 2, tá? Tu dizes que nessa dissertação apresentamos um glossário que é um repertório que define termos, no caso, sinais termos de uma área científica que podem ser apresentados em ordem alfabética ou em ordem sistemática, Faust 95. eu entendo que ela citou, mas nesse texto não está sinais termos, porque não foi aqui que ela citou, tá? Aí, tu não dizes quais, porque tem duas textos dela na tua dissertação, um é a base metodológica, que é de 95, e o outro é de socioterminologia, que também é 95. Então, o leitor fica confuso, tá? Eu tenho os dois textos, então, pra mim, é muito fácil ir ali. Seria o caso, primeiro, colocar 95A, 95B, tá? Pra que se saiba que texto tu estás falando. Depois, a citação do glossário realmente foi no texto de 95, o sinais termos é inclusão tua agora. Não tá no de 95, na apresentação tu dissesse, foi lá na, foi a primeira vez, foi na defesa do Messias, né? Que foi a primeira vez que aparece o texto, a professora Enilde aparece, então, formalizando o sinal termo, tá? Então, isso precisa corrigir. Agora, eu queria entender e conversar um pouquinho contigo sobre a constituição do corpus da pesquisa. Na página 44, no capítulo 3, tu dizes que de 2000 a 2005, tu teve a oportunidade de estudar com um grupo de pessoas, análise de sistemas com dois surdos, o sucesso, né? Textualmente, tu diz, de 2000 a 2005, tive a oportunidade de estudar análise de sistemas com dois surdos na companhia de um intérprete na tradução das disciplinas do curso. À época, os estudantes tinham dificuldades para compreender. Então, criamos tu e os dois estudantes, possivelmente ali, sinais termos, sinais para serem usados durante o curso, a fim de que pudéssemos acompanhar a tradução de aulas. No outro parágrafo, tu dizes, muitos desses sinais, esses sinais participaram, já presente pesquisa em aproveitamento do trabalho realizado à época, selecionou muitos desses sinais. E eu pergunto, quais? Quais sinais? Tu te referes a esse grupo só nessa página e um pouquinho mais adiante, mas não aparece esses sinais, eles fazem parte dos 50? de alguma mais do que tu fizeste a proposta ou não? Sim? Sim, sim. Eles constam dos 50. quantos são? O que foram feitos antes, a época da faculdade? Com os dois colegas no curso de análise, no curso de análise de sistemas entre 2000 e 2005, quantos sinais tinham lá? Cerca de 25 sinais foram utilizados à época no curso da faculdade que muitas vezes não correspondia, então naquela hora nós optamos por uma atuação entre os alunos e os intérpretes a partir do conhecimento que era apresentado e quem sabe futuramente já pensava no mestrado que pudesse abarcar esse sinais termo, que na época ainda não era sinal termo, mas que pudesse abarcar esse conhecimento que foi produzido. Nas páginas seguintes tu tem todo um cuidado, está muito bem apresentada a constituição do corpus da pesquisa, mas tu não retomas mais esses antigos, então eu acho que ali onde tu dizes que muitos desses sinais foram aproveitados, ou tu dizes quais foram ou tu dizes não, porque tu retirasse de outras fontes os 50 tão claras a procedência deles aqui, então não sei, fiquei com isso até o final da leitura assim, quais foram os sinais remanescentes do período de 2000 a 2005, presentes agora no glossário, agora falando um pouquinho ainda sobre o corpus, eu gostaria de te ouvir página 45 que tu me respondesse a seguinte questão, tu dizes que a escolha dos termos para compor as fichas foi baseado na frequência de uso, frequência de uso, antes estavam os termos daquele período que já não estão mais os sinais. Agora, como foi aferida essa frequência? Primeiramente, eu peguei o livro de informática que consta na internet material de apoio de aulas de informática e verifiquei que existem cerca de mil termos que são utilizados e aí pensando sobre isso, essa seleção, como foi feita essa questão da frequência? Eu lembrei das aulas de informática que eu tive e que eu ministrei, quais eram os termos e também frequentei, eu fui a um grupo que estava tendo aula de informática e fui questionando aos alunos, quais são os termos que vocês mais utilizam, a frequência dos mesmos? Aí fui anotando isso e fui comparando com o livro que tinha nos termos e fiz essa seleção e por isso deu 50 termos que são mais utilizados. Tá, é que essa pesquisa da frequência ela foi informal, houve uma conversa e que eu acho válido, eu não acho que isso seja um problema, mas acho que isso tem que ser dito. Quando diz que a página 45 tá dito, foi baseado na frequência de uso, ou colocam uma nota explicando como essa frequência foi aferida, como ela foi verificada, porque tem pessoas que, por exemplo, em relação à frequência ou se pesquisa uma determinada um determinado grupo ou se procura na internet, enfim, tem várias maneiras de se determinar a frequência, tá? Mas a tua foi uma frequência informal, eu fosse conversando com as pessoas para verificar daqueles mil mais os que as pessoas usavam mais frequentemente, tá? e aí são 50. Acho que precisa só fazer uma nota dizendo isso, que eu te entendi agora, tá? Deixa eu ver como é que tá meu tempo. Tudo bem? Bom, eu queria na página 49 comecei com pendriver, lá no glossário que eu entrei, pendriver tá escrito, tu escreve na 49 pendriver com R, tá? E a mesma forma, ele tá no glossário, aqui. Bom, mas aparece escrito pendrive separado, pendriver com R, várias formas, no teu texto, então, precisas rever isso, tá? Também precisas rever estabilizador lá no glossário, tá? Que tá aqui, que eu também pesquisei, tá? Estabilizador, pendriver, esses são dois, tá? Quando eu fui ler o trabalho, eu quero te dar parabéns, assim, eu não te falei ainda sobre isso, mas o QR Code é um achado 10 do teu trabalho, 10. Assim, eu fiquei fascinada, porque eu botava o meu celular ali e lá ia eu, tá? Direto, assim. Então, é realmente de uma agilidade, tá? é a cereja do bolo do teu trabalho. Eu falei pra todo mundo, imagina que ideia genial que a pessoa pode acessar rapidamente, né? Só que, não sei se é um problema do PDF, eu não conseguia acessar o QR Code para o termo access, apagar, arquivo e atalho. O meu telefone não conseguia fazer a leitura no teu arquivo. Os outros todos, eu consegui, tá? No QR Code. Então, dá uma olhadinha, páginas 50, 67, 68, 69 e 70. Agora, eu queria te perguntar sobre a diferença entre apagar e excluir. Qual é a diferença? Queria que tu me dissesse. apagar? É quando você apaga alguma coisa, mas ele não some diretamente, definitivamente, do seu computador. Ele vai para o lixeira. Isso. O computador. Ele fica salvo em um arquivo da lixeira. Tá. fica lá. Fica lá. E o excluir é quando tira. E o termo excluir é quando eu realmente, efetivamente, apago ele do computador, excluo ele do computador definitivamente. Então, ele não vai constar em nenhum arquivo do computador. Isso, como tu é profissional da área, eu posso te perguntar. Isso não basta simplesmente limpar, esvaziar a lixeira para isso. É preciso de outros comandos ou, enfim, para poder acessar este... Não basta só esvaziar a lixeira e está excluído o arquivo. Não, sim, sim. Basta limpar a lixeira. E aí, ele vai retirar toda aquela informação que tem lá. Então, ele vai os arquivos que constam em qualquer caminho que encontre, ele vai apagar, ele vai apagar não, perdão, ele vai excluir definitivamente esse arquivo. Certo. Professora, professora Sabrina, cinco minutos para concluir. Está bem? Vamos concluindo. Vamos concluindo, então, está bom, professora. É que é muito agradável conversar com o Alex, né? Conversar sobre esse trabalho que é um trabalho tão importante, tão legal assim, tá? Na página, então, lá no finalzinho, já, né? Tu falaste sobre o laboratório de linguística de língua de sinais coordenado pela professora Inilde, tá? Ele foi de suma importância porque ele possui equipamentos específicos, tu sucesses isso, com foco na língua visual, tá? que ajudou muito na descoberta dos sinais. Então, eu queria primeiro te perguntar, um, que equipamentos são esses? Dois, é uma descoberta ou é uma criação os sinais? Essa é a última pergunta. Perdão, pode repetir, por favor, a primeira e depois eu respondo, e depois a segunda, porque senão... página 120, tu já estás concluindo a dissertação e tu falas, então, sintetizando o teu trabalho, tu falas no laboratório de linguística de língua de sinais, tá? Que a professora Inilde coordena. E tu dizes que lá tem equipamentos específicos, tá? Um foco na língua visual e eu não entendi que equipamentos seriam esses, foi um esclarecimento, tá? A outra é uma pergunta mesmo, e é uma provocação, tá? Porque tu dizes assim, o que mais me ajudou na descoberta dos sinais? E eu te pergunto, é uma descoberta ou é uma criação? Bem, com relação ao Lab Libras, lá tem materiais que auxiliam pesquisador surdo que estão pesquisando mestrado, doutorado na área de linguística e terminologia de língua de sinais. Então, eu fui junto com os alunos e acessei e aproveitei a questão do fundo, tem um fundo da tela que proporciona esses equipamentos que possibilitam a visualização para a criação de sinais e para a melhor visualização dos estudos em seu processo de validação. Entendi. Deixa eu entrar aí um pouco. Deixa eu entrar aí um pouco. O Alex não vive na UNB, não passa o dia inteiro na UNB, o Alex trabalha fora, então, aqueles que são professores lá do departamento e passam lá o dia inteiro, eles andam com, você precisa ver a tocha, a tocha é de dar pena porque ela carrega cinco bolsas, entendeu? Eles andam com aquele material todo, é câmera, data show, é tanta coisa que tem hora que eu digo, meu Deus, o que tem aí dentro? Não é possível. Porque a gente é borda mais, tem meio preocupação de deixar máquinas sofisticadas, máquinas de filmagem e tudo, assim, entendeu? Ali, porque não tem um vigilante para tomar conta. E eles são, os surdos têm um zelo pela aquisição de coisas, então, eles compram coisas muito boas, esse celular muito bom, na luta deles, eles sabem como sobreviver, né? Então, eles compram câmeras boas e tal, isso eles carregam, põem no carro, normalmente tem um carro, põem no carro e vão embora, aí vem e traz aquilo tudo. E os meninos da graduação, que são os que são convidados, eles vão para lá, então ajuda a montar, ajuda a desmontar, entendeu? Na hora que vai embora, vai todo mundo embora, isso é uma coisa. a questão do laboratório, a gente tem um laboratório organizado pelo Glaucio, no subsolo, mas é um laboratório difícil de gravar, tem peças boas, mas é mais difícil de fazer gravação ali, porque fica num lugar mais obscuro, porque fica, tem aula ali, muita aula ali em volta, então, o que está faltando para nós mesmos é um espaço de confiabilidade para a gente poder ter um contato, um cadeado, trancar tudo, levar, e quando voltar, porque material a gente tem, nós temos assim, o que falta, às vezes até se perde, o que é que falta? A gente até se perde, até porque com a tecnologia nova, toda hora surge coisa nova, né? Então foi assim, para ajudar o Alex, porque como ele não é professor da UNP, ele às vezes tem que levar as coisas dele também, as máquinas, os computadores, as coisas todas assim, tá bom? Agora a outra, e é boa pergunta para finalizar, né? A descoberta, pode repetir, porque ele se esquece. A pergunta é então, tu dizes que o que mais me ajudou na descoberta dos sinais termos, e eu te pergunto, é uma descoberta ou é uma criação? Na verdade, os termos em língua portuguesa são, e a criação, na verdade, é uma criação do sinal termo, porque não tinha uma correspondência na língua de sinais, e não uma descoberta em si, é uma descoberta do processo, de criação de alguns sinais que já existiam, mas que de fato não correspondiam ao conceito existente, e que precisavam ser alterados, esse processo, e alguns outros que precisavam efetivamente, alguns outros, não os outros precisavam ser criados mesmo, então é a relação da descoberta do processo de criação. É, tá certo, então eu agradeço, muito obrigada, mais uma vez, meus parabéns, Alex, pelo trabalho, pelo belo trabalho, parabéns à professora orientadora também, agradeço mais uma vez o convite a todos e vou permanecer aqui até o final deste evento, este grande evento, obrigada. É, porque nós vamos ter que nos reunir depois, né? Depois da fala do professor Glaucio, nós temos a reunião para finalizar o processo. Então, Alex, eu vou passar ao professor Glaucio, nós estamos aqui com, tem mais aí também, tem uns 30 minutos, de 20 a 30 minutos, se for necessário, para o diálogo, na verdade, a sessão de defesa se encerra 4 e meia, né? Mas a gente pode, tem mais 5 minutos aí, eu acredito que não vamos cortar daqui, não é? Só pelo tempo mesmo da defesa, para a gente não extrapolar muito, mas não vou cortar a palavra do professor Glaucio, tampouco vou cortar, como não cortei a palavra da professora Sabina. Professor, a palavra é sua. Obrigado. Professora, desculpa, essas questões tecnológicas às vezes atrapalham a gente, mas ela está entrando novamente, a Helena está entrando novamente, saiu da sala, está entrando novamente. Oi, agora, está conseguindo me ouvir? Está ótimo, vou iniciar a câmera de novo. Agora, vocês estão me ouvindo bem? Sim, pode ir, pode ir agora. Vamos lá. Bom, primeiro, boa tarde a todos, gostaria de agradecer pelo convite, estar participando hoje com vocês, também cumprimentar a banca, professora Enilde, professora Sabina, também os intérpretes que estão conosco, todos que estão assistindo. E tem várias questões que eu gostaria de abordar, porque é muito relevante, que traz observações interessantes na questão na questão de educação dos surdos e também de temas, apresentam temas relevantes na área de pesquisa da linguística, que é uma área que nós temos atuado bastante. Então, a primeira questão que eu já queria abordar está na página 6, já no seu resumo. você colocou e pontuou os princípios teóricos específicos que tem orientado na linguística. Eu acho que é bom você colocar um pouquinho. Desculpa, eu só estou organizando aqui para conseguir acompanhar a fala do professor. Então, eu gostaria que você adicionasse alguns pontos teóricos da língua e de linguística, inclusive da trajetória acadêmica da questão lexical, porque Faustich ela já orientou várias pesquisas na área de linguística, inclusive a minha trajetória acadêmica do pesquisador e vários outros colegas de maneira exitosa com a orientação da professora Faustich na área de linguística de língua de sinais. A gente já tem isso bem claro de forma abrangente. Então, tudo que eu vou posicionar não são argumentos que eu quero ir de encontro ao que a professora orienta, mas sim complementando o que vários grupos de pesquisa já têm demonstrado com relação aos parâmetros e a questão da linguística de língua de sinais que têm se ampliado muito e desenvolvido durante 12 anos de pesquisa, inclusive em parceria com outras instituições junto ao NB. na página 12 do capítulo 1 na linha 2 O objetivo é se usa como o objetivo da pesquisa no processo de argumentação terminológica. possível trazer um significado e a segunda questão é o momento da gente procurar o conceito para saber se foi possível criar o sinal ou não. A glosa seria uma estratégia de tradução que é explicado por vários autores para que as pessoas possam compreender a questão linguística. a forma como você enxerga como você visualiza ele vai trazer as possibilidades da sinalização de forma mais clara fazendo sentido para o termo da tradução. Agora na página 12 na linha 2 da licença deixa eu orientar aqui porque senão não vai o Alex não vai conseguir responder nada. Em primeiro lugar página não está eu estou aqui com o caderno não coincide porque o Alex mandou para vocês para todo mundo nós mandamos por e-mail então cada uma página então assim eu anotei as páginas aqui por acaso eu estou aqui com os cadernos que Alex me entregou mas não conhecia de página do que foi impresso e do que foi mandado por e-mail então isso é uma dificuldade outra dificuldade é nós vamos ter que realmente como Sabrina disse vai mandar tudo por escrito foi isso e aí então nós vamos poder efetivamente conferir mas mesmo assim ele respondeu bastante questão eu queria pedir ao Glaucio que também fosse assim perguntas mais diretas porque aí ele tem na cabeça como todo surdo tem aí não tem pergunta não ainda não tenho pergunta ainda não tenho pergunta somente seriam essas considerações que eu fiz e eu posso encaminhar sim agora eu estou mais no momento de apontamentos mesmo do que seria ou não dos objetivos dos conceitos para esclarecer a área quanto a linguística mesmo mas eu não entendi o que a Helena estava transmitindo eu não entendi não então vamos falar mais breve para poder ficar uma coisa direta porque nem eu entendi o que estava sendo dito obrigada então Helena você pode ler o texto que eu encaminhei por favor que aí fica mais claro pode acompanhar a leitura do texto que eu encaminhei por favor agora eu estou no ponto número 3 é necessário considerar a questão que ele fala sobre dois séculos que na verdade não foram exatamente dois séculos a gente parte de uma referência de criação da primeira escola para os surdos com a questão técnica mas é preciso compreender que existem um registro histórico que mostra a linearidade dos acontecimentos históricos e a gente parte de quando você fala que são dois séculos na verdade a gente usa como referência por volta de 163 anos de história e foi utilizada desde a criação do INES que data de 1857 com aproximadamente 163 anos e antes disso não existia o reconhecimento linguístico mas a língua sempre existiu de fato pesquisa apresenta uma contribuição para a proposta para a ampliação lexical dos termos da área de informática e que vai ajudar a comunidade surda a ter uma ampliação muito relevante na área da sua pesquisa e agora sim eu tenho uma questão para o Alex e você colocou você falou sobre as questões ideológicas no seu trabalho no quinto parágrafo da página 12 você explica sobre as questões ideológicas e como elas influenciaram a sua pesquisa o que que são essas questões ideológicas paginador o que são o que são o que são o que são Alex, você pode responder. A pergunta foi, o que são questões ideológicas que você apresenta na página 12? Você não está vendo página aí, mas deve se lembrar. Quando você diz lá, você diz que as questões ideológicas influenciaram o quê? Influenciaram o quê? Vai responder. Bom, as questões ideológicas, elas estão mais ligadas ao processo de criação do sinal-termo em si, a esse processo que foi feito. Então, agora, o que tem crescido na UNB são as pesquisas nessa área de estudo de terminologia e pesquisa de diversas áreas com isso. Então, com isso, esse processo, por que tem essas questões ideológicas? Porque as pessoas podem ter pesquisas que auxiliam nesse desenvolvimento de outras áreas, com ampliação de vocabulário, de áreas específicas, e a minha área seria realmente a área da informática. Principalmente, a gente verifica que tinha uma lacuna lexical. Então, para mim, essa questão ideológica é do auxílio às pessoas para que pudessem usar um vocabulário e ampliação lexical com o sinal-termo na pesquisa. E assim como outras pesquisas que já foram e outras pesquisas em curso também. Certo, não é porque isso apareceu duas vezes no seu texto e eu gostaria de entender isso de uma forma mais clara. Segunda questão... Tá, segunda questão. O que são os sinais inadequados? Então, eu gostaria que você explicasse o que são os sinais inadequados. A questão do sinal inadequado seria aquele que não tem uma correspondência com o conceito em si. Ah, exemplo, hardware. Hardware, eu não consigo identificar um conceito em si. Então, ele é inadequado porque não corresponde ao sinal em si, ao conceito, perdão. Então, verifico que não tem relação, correlação nenhuma com o conceito. Então, por isso, julguei como sendo inadequado. Então, o objetivo da pesquisa era esse. Na criação de sinais termos que estivessem correlatos com o conceito da área de especialidade. Não, é bom definir, é bom que você defina isso, porque se porventura houver um contexto que seja utilizado fora, ou um conceito que não esteja definitivamente claro, é bom trazer essa definição. É só a questão de inadequado você colocar. Inadequado por quê? Para você explicar isso melhor. Então, número 9. Na sua página 19, é preciso que... Perdão, perdão. A página 22. Citação de Marim, ano 2016. Parece que ela não precisava ser utilizada, porque ela não agrega nada na sua discussão teórica. Então, eu sugeriria que você... Porque é o momento de você explicar sobre a questão da surdez, surdez leve, surdez média, profunda. Então, não. É só você... Já temos a questão da identidade surda, e isso já está presente em outras pessoas. Então, não agrega valor nenhum a essa citação aqui. Na página... Na página 11. Não, perdão. Você leu, na 11, na página 26, sobre o capítulo 2. A formação de palavras lexicais e não visuais espaciais. Eu queria entender o que é o... Se o sinal termo é um neologismo. Se é um neologismo ou... Ou o neologismo é... Com base na criação de sinal termo. Se tem uma diferença entre áreas. Então, nós sabemos, nós entendemos que a área de informática acontece bastante de neologismos lexicais. Mas, algumas palavras, por exemplo, com o verbo mostrar, que mostra uma ação, na língua de sinais, é normalmente utilizado por verbo. Então, quando é utilizado com o movimento, há uma repetição. É diferente do substantivo. dos substantivos. Então, normalmente, há um movimento e no substantivo não há um movimento em si. Por exemplo, apagar. Apagar. Acredito que isso se trata muito mais de um neologismo e não de um sinal termo em si. Também, todos os verbos precisam estar dentro do neologismo. Porque o sinal termo ele é relativo ao substantivo e não ao verbo em si. Certo? Agora, o professor está aqui. Número 12. Na página 29, eu gostei da definição do léxico visto como objetos culturais. Creio que esse parágrafo pode ser ampliado, pode ser ampliado e elencar quais são os principais objetos culturais envolvidos na ampliação lexical. Espaço da escola bilingue, o profissional bilingue e principalmente o povo surdo, que é o segmento beneficiado com o registro lexical de sua própria língua. assim como encalar esses objetos culturais permite elencar os fatos linguísticos. Então, acredito que isso seria uma dica para você colocar isso no seu texto para ter essa informação, essas três informações acerca da escola bilingue, do profissional bilingue e do povo surdo. Seria importante acrescentar isso no seu texto, um parágrafo. na página 31, você precisa definir quais são os critérios de registro de variantes e fundamentar uma proposta da discussão do registro de variação linguística, que eu não observei na sua fundamentação teórica. como caracterizar a criação dos sinais termos. Agora, é importante também você tentar padronizar a terminologia do surdo com S em maiúsculo no seu trabalho. A gente já viu que existe uma discussão como proposta de estratégia de empoderamento da luta dos surdos pelos direitos linguísticos didáticos e pedagógicos culturais e várias outras questões que já são bem claras na UNB e em outras áreas bem consolidadas. da divulgação em várias instâncias, principalmente, inclusive, na reitoria da UNB, que tem buscado estar sempre alinhando o discurso de valorização das políticas, de políticas acadêmicas para a formação de estudantes surdos e também surdos cegos. Agora, nós precisamos reconhecer as nossas produções científicas, os nossos projetos em língua de sinais que têm sido aprovados e em desenvolvimento também, os projetos que também estão em desenvolvimento no papel da língua de sinais e das outras contribuições científicas com retorno efetivo para a sociedade e para todas as instituições parceiras. agora, na página 48, no parágrafo 3, você fala sobre a questão dos encontros que aconteceram no Lab Libras. Também, alguns encontros, você fala, que foram feitos no IFB, no Instituto Federal, e que os participantes desses encontros foram surdos e surdos proficientes em língua brasileira de sinais, sendo que a maioria tinha formação de nível superior e que por isso eles eram capazes de criar os sinais. Eu queria falar que eu não concordo com essa sua afirmação, como os surdos sendo o falante da primeira língua possam ter, ser criadores dos sinais. Para validar, vários poetas escritores, falam sobre a capacidade dos falantes e sinalizantes que tem de criar novos termos e que para isso precisaria ter proficiência para criar e dar sentido às palavras. Por exemplo, Manuel Bandeira, ele é um autor, escritor modernista do século XX, ele compõe um poema sobre neologismos e ele fala, por exemplo, esse é o poema, beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais profunda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar. intransitivo completo. Te adoro. Te adora. Então, imagina se eu pedir para um colega, por exemplo, que é intérprete de Libras para fazer a tradução desse poema. Ele vai fazer escolhas lexicais e escolhas tradutórias que apontam para um processo, por exemplo, de diferentes formas. Pode usar a tatilologia, pode usar a criação conceitual, diferentes fenômenos para a capacidade de criação. A capacidade de criação não pode ser limitada, ela é inerente da língua aos fenômenos da palavra. por exemplo, eu nunca esqueço uma frase que a própria professora Enilde falou, compartilhou certa vez, falando que as palavras, elas têm alma, elas têm cheiro, têm sabor e têm histórias. O sabor como o saber também. e isso é muito relevante para a gente compreender que a gente precisa ter em mente que a força da palavra pode definir o futuro e definir as nossas vidas. Se você quer trilhar por esse caminho com o seu modo de interagir com a palavra, ele tem que ser muito bem pensado. Eu não tenho como mostrar algo do tipo como os surdos que podem criar sinais, às vezes seria apenas os surdos podem criar sinais, às vezes eu sugiro que você tenha tentado elaborar uma estratégia para deixar mais clara esse processo de criação de sinais. Agora, vou fazer uma avaliação do seu glossário, das suas propostas, que mostram a partir de algumas discussões que você trouxe porque você apontou Faria Nascimento como referencial da sua pesquisa que traz uma proposta de 2009, mas também eu tenho, eu, Glaucio, Castro Júnior, tenho uma pesquisa que amplia os conceitos abordados e trazidos por ela e essa ampliação dessa pesquisa de sinais termos pode dar um aporte maior para a sua pesquisa. Por exemplo, aqui, aqui, eu estou procurando, ah, tá, depois a minha amarela. Obrigada. você tem a criação de caixa de som. Esse aqui é o sinal da caixa de som que você fez. Eu não foi possível entender exatamente a sistematização desse morfema base, porque qual a questão lógica do termo do cartão de memória também? Vai ter o morfema base, esse daqui. Você encontrou esses dois morfemas base, por exemplo, eles são usados, eu vou dar o exemplo de alguns sinais que eles são usados, por exemplo, para cama, apartamento. No léxico, a gente não encontra muitos exemplos que usam esse morfema base relacionados a essa área. Se você usa uma configuração de mão, por exemplo, talvez essa daqui, a gente encontra chip, a gente encontra correspondências mais que já existem na área da informática, a gente tem cartão de memória, tem pendrive, então, talvez, na minha opinião, essa configuração de mão, ela não combina tanto com as propostas de criação, mas, talvez, você pode trazer uma explicação sobre, sobre, talvez, uma questão de forma, uma questão de conteúdo, para ter chegado a esse, falta uma explicação de definição do porquê que você chegou nessa configuração. Atenção, um momentinho, por favor, o professor Glaucio está pondo questões que o Alex precisa responder, porque, senão, depois ele não tem oportunidade, ele está fazendo uma crítica, então, o Alex precisa de ter tempo para responder, eu vou controlar aquilo, eu pergunto e resposta, porque, senão, ele não dá tempo, tá bom? Ele pode responder agora, aí depois o Glaucio continua, ok. Bom, eu utilizei essa configuração de mão, que foi um tipo para representar a característica da memória do computador, porque é possível perceber que o desenho, a forma com que ele representa, é essa. Então, por que você não utilizou assim? Porque a memória é maior, na verdade, essa cartão de memória, esses outros são memórias pequenas, mas a memória do computador, a forma com que ele apresenta, é essa, de uma forma visual, o que apresenta é essa. Então, da questão da característica da informática. informática. Então, por isso, utilizei assim, porque tem a aplicatividade da informática. Computador, da tela, que aqui a gente tem essa tela que ela pode ser colocada, pode ser, inclusive, compartilhada. Então, por exemplo, nós temos o CD, o DVD, então, acredito que, por isso, eu tenha utilizado essa forma ao invés dessa forma. Porque seria a forma de criação que eu optei mesmo. Mas, às vezes, é possível mudar, por exemplo, se você, essa explicação que você deu, com essa forma de configuração, será que, teria alguma possibilidade de fazer essa alteração? Sim, sim, é possível alterar. Então, eu vou ter que reunir novamente, porque assim foi discutido com os professores e com os alunos. Então, a maioria deles decidiu por eleger essa forma representada. Sobre a questão do registro, dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos. Aproveita para registrar. É, não, isso são caminhos mesmo que eu posso apresentar dessa ou dessa forma, sim. Acredito que sim, pode ser uma formação de uma variante linguística, sim. Outro sinal termo que você apresentou, eu não tenho certeza Helena, não se ouve a sua voz, por favor. Pode chegar mais perto? Um outro sinal termo que você apresentou, eu acho que é assim, isso, é assim. Por quê? Então, você já fez uma proposta, já existe uma proposta de um sinal termo em 2009, foi divulgado no doutorado de um surdo, doutorando, a área de educação, de informática. Eu queria saber por que que você fez uma nova proposta, talvez uma pesquisa no Google. Sinal de Google. O sinal de Google. Por que que você alterou, na verdade? Na verdade, eu não cancelei, na verdade, seria uma apresentação de uma variante linguística, então é necessário que você registre isso também. Utilizei dessa forma porque é uma forma visual que se apresenta melhor, porque aqui apresenta o ícone e as opções que se abrem a partir dessas informações que estão constatadas. Então, por isso, seria Google, tem a criação lá em 2009, mas pode sim ser representado como uma forma de variante linguística, variação linguística. Um outro sinal termo que você traz é o de HD externo. Eu acho que, acredito que foi dessa forma como que você fez a apresentação. ao... Assim. Mas é preciso estar atento com relação à posição dos papéis das funcionalidades, porque qualquer HD, na verdade, ele pode ser externo ou interno. então, exatamente como é que eu vou sinalizar o conceito do HD? Então, representado dessa forma, por quê? Porque o HD externo, ele vem com a necessidade de se conectar ao computador. Então, a forma é essa do HD externo. Então, foi utilizado realmente a questão da forma da criação desse sinal termo. então, se é um HD externo maior ou se é um HD externo menor, a gente utiliza, foi utilizado realmente a questão da forma. Então, essa foi uma questão que gerou mais conforto aos consulentes no momento de criação. que a gente precisa procurar sempre o fundo lexical do termo, a origem do termo na língua. E o ícone, ele vem do grego e significa imagem, já na informática seria um pequeno símbolo, que você utilizou esse sinal, inclusive, mas ele é usado geralmente para representar um software. Ele, não sei se seria mais claro, como uma ideia, talvez, uma proposta minha, seria esse sinal. A questão de imagem e de movimento. Você colocou tem o sinal de clicar também que você pode incorporar. Tem um... Impressora. Agora você fez um sinal de impressora. Como é que você tem? a imagem e o desenho ele é diferente. O desenho do sinal termo correspondente à impressão ele está diferente do QR code. Porque aqui você está mostrando que tem um movimento. Mas, por exemplo, televisão, liquidificador, computador, outros termos, mesmo que não tenha movimento, eles são sinalizados dessa forma. Também tem o sinal de sistemas, sistemas, Android, iOS, é preciso lembrar que são conteúdos, na verdade, do sistema operacional de celular. Não é exatamente específico da área de informática. A gente, por exemplo, conhece esse sinal como representação da marca da Apple e na sua proposta você traz esse sinal aqui para a iOS. mais o núcleo tem um conteúdo já de sistema que é esse daqui e que talvez poderia ser seguido para Android, por exemplo, também já tem um sinal que é esse daqui usado como base a questão do núcleo. E aí, por exemplo, a Apple, não sei, tem essa sugestão de sinal para a Apple, tem o Linux e OS, a gente usa sempre essa configuração na palma da mão. O Linux, por exemplo, a gente tem o Windows, desculpa, o Windows tem representação dessa forma e vários outros sinais usam essa representação de mão. agora sim, o Linux tem esse sinal por conta do que faz referência ao pinguim, eu acho que seria o sinal mais icônico dentre esses outros que eu te mostrei, mas é claro que qualquer pessoa é livre para criar e fazer propostas diferentes, mas a gente tem vários sinais, termos, que usam essa forma de configuração da mão. Todos os sistemas que eu te trouxe, te apresentei, usam esse tipo, então, o que eu falo, a interface que você pode usar, ela vai estar usando usando a palma da mão e aí os comandos no meio de aplicativos você usa, talvez, acho que você fez uma proposta com o que você tinha proposto, eu sugeriria, por exemplo, usar a palma da mão dessa forma, com essa orientação por fazer referência a outros sinais que já são utilizados na área. Por favor, faltam cinco minutos para concluirmos a discussão, porque nós temos um tempo de sala também. Obrigada. Palavra mouse, talvez, teria como utilizar, porque no léxico já existe, talvez, acho que você propôs fazer assim, não sei se seria uma possibilidade de tirar essa segunda mão passiva que está aqui, porque a gente sabe que quando a língua vai passando, evoluindo, a gente acaba ficando, escolhendo por usar só a mão que está movimentando. Agora, o pendrive também, né? A posição gramatical não ficou clara, porque quando você faz dessa forma, você mostra, por exemplo, tem a marca, quando você utiliza a mão aqui, por exemplo, tem a marca da Apple, ou outros sinais que usam a mão dessa forma. Eu acredito que a mão, a palma da mão com uma orientação diferente vai trazer um significado melhor para o seu sinal. Obrigada. agora sobre os 50 termos, nós temos que você propôs. Depois eu vou te passar, depois eu vou te passar as páginas certas, mas é importante você explicar a questão dos verbos, que não são sinais termos. É preciso salientar que os verbos são do léxico comum, os sinais termos, neologismo, são do léxico específico. Então, são duas questões que precisam ser explicadas mais profundamente. bom, já estou finalizando as minhas considerações. Eu posso te mandar todas as minhas sugestões e depois, se você preferir, a gente pode marcar para se encontrar e eu te dar alguma ajuda, algum apoio que você precisar, mas realmente a sua pesquisa é uma pesquisa muito relevante, ela ficou muito boa para ajudar os surdos nesse processo de linguístico na área. Pronto? Olha, muito obrigada. Quando são participações em bancas, as participações são muito interessantes, porque são professores que estão na área, que têm o domínio do conhecimento e cada um traz a sua crítica que, no fundo, no fundo, é contribuição, por isso que já é defesa, a pessoa tem que se defender, não é? Ele tem que apresentar o seu ponto de vista para argumentar ou contra-argumentar com a banca. Agora, eu, assim, antes de caminhar mesmo para a gente concluir, eu percebi aqui agora a discussão, tem outros pontos também, mas eu vou relevar aqui aos dois pontos, que, um, primeiro a questão da base, aí começou a discussão pela morfema base, isso aí é recorrente, toda banca que eu assisto, toda banca que eu estou, tem a questão do que é base, e para mim não é morfema base, eu já disse o que é Rodolfo, que eu participei, que não é morfema base, mas eu não vou repetir agora porque já passou e isso aí é algo que eu estou escrevendo sobre, né? Então, tem essa questão de morfema, morfema base, isso aí é uma complicação. Outro ponto que eu queria observar aqui também, considero muito forte aí no comentário de Glaucio e na discussão com ele, com o Alex, é que o Alex, pode ser uma variante, pode ser uma variante, olha, isso vai acontecer a vida inteira, língua de sinais é uma língua que está em formação, pelo menos aqui no Brasil, hoje a língua de sinais aparece na televisão, aparece em todos os lugares aparecem em propaganda publicitária, aparece em político, se nós formos considerar que tudo aquilo aí que está sendo feito está errado ou que é variação, nós estamos perdidos, tá? Quer dizer, uma variante é uma variante de um X de alguma coisa, então, quando você diz para Glaucio só pode ser uma variante, uma variante de quê? Quem é que está variando? É a sua ou o que ele está mostrando? De onde é que está a variante? Percebeu como é que é? Quando aqui, quando eu, no português, se diz que isso é uma variante, eu vou usar aqui uma variante que vocês praticamente não vão, vou pegar a mais tradicional de todas, e Sabrina pode dar muitos exemplos por causa do sotaque do uso gaúcho, mas eu vou usar que é corriqueiro, que é tia, tia e tia, tá certo? Ora, a variante, variante de quê? Normalmente é considerada a variante aquela que se pronuncia como tia e tem uma frequência com menor número de falantes. Então, se não fica uma discussão política do tipo assim, a minha é melhor, a sua é melhor, a minha é pior, então, essa questão de variação, que é a questão que o Glaucio efetivamente trabalha, eu acho que, Glaucio, que merece aí uma discussão também muito forte, tá? para saber se uma pessoa da educação cria e uma pessoa da linguística não cria, se o da linguística é variante, o outro é que é o padrão e vice-versa. Eu vou deixar essa discussão aqui em aberto para vocês levarem adiante. O que é variante de quê? Muito bem. E, por último, sim, já falei sobre a questão do morfema e, por último, eu também deixo aí, Glaucio, para você discutir com o Alex, a questão do até onde o verbo não constitui sinal de termo, porque todo o trabalho de Marie-Claude Lohmann é que verbo é termo, entendeu? Tá? Tem publicação e tal, o trabalho dela desde que ela acabou o doutorado há muito tempo, Marie-Claude mostra lá, ela tem uma base de dados em que verbo é termo, porque a terminologia começou lá no início dizendo que nome, só nome era termo, constituía termo, certo? Que depois, então, Marie-Claude entra e fala assim, olha, e na área da informática, salvo o melhor juízo, a Sabrina conhece muito bem o trabalho, é na área da informática, ela vai mostrar que é ação, mas é uma, é ação, mas ele é terminológico, porque ele é usado só no determinado ambiente linguístico ou especializado, entendeu? Mas vocês podem discutir, vocês dois, e eu acho que foi uma discussão também muito profícua, as questões que o Graus apresentou e que o Alex ali argumentou, vocês poderão ter, porque essa é uma discussão que não vai acabar tão cedo, a língua de sinais vai proporcionar essas dubiedades há muito tempo. E eu gostei bem mesmo, aí eu marquei aqui, quem foi? Foi, foi, deixa eu ver se foi, já aqui no Glaucio, a Sabrina não vou nem comentar, porque a Sabrina vai lá na linguística direto e foi tudo muito, na minha opinião, tudo muito dirigido, muito consistente, mas é que o Glaucio, apesar de todas as discussões que eu já citei aqui, tem uma que também serve para nós, viu, para nós assim, para a língua, para qualquer língua, que é uma questão que eu acho que não cabe mesmo, que é dizer que um termo, uma palavra inadequada, tá? Isso não, não tem sentido. O que que é adequado? O que que é adequação linguística? Então, isso está na literatura de há muito tempo, isso não tem adequação linguística, ou isso é inadequação linguística. É tão difícil a gente discutir isso, o que que é adequado, o que que é inadequado, que é melhor evitar os dois, entendeu? Então, quando você pegou ali um termo, sinal inadequado, eu acho que tem que tirar isso daí, inadequado, vamos encontrar a expressão perfeita, digamos assim, a melhor expressão que diga o que que ele está querendo dizer com sinal inadequado, porque, de fato, fica, ficou defeituoso esse inadequado aí, né? Tá bom? Bom, para já caminho, como eu disse, nós estamos em cima da hora, a professora Cristiane é suplente, professora Cristiane, normalmente o suplente só se pronuncia e ocupa o lugar quando o membro da banca não participa, mas eu gosto de um momento de gentileza para o suplente, para a suplente ou suplente da banca. Então, eu gostaria de saber se a professora Cristiane, que leu o trabalho também, que deve ter feito, porque eu conheço bem o estilo da professora Cristiane, se ela quer dizer algo agora no final da defesa, antes que a gente... A professora Cristiane saiu? Estou aqui presente, professora. Bom, diga, quer dizer, quer dar as suas... as suas... quer manifestar o seu pensamento com relação ao trabalho de Alex? Com certeza, eu agradeço a deferência, né? Cumprimento a banca, né? A professora Sabine, Lina, professor Glaucio, professor Enilde, né? E o mestrando, Alex, e eu quero brevemente, né? Para não abusar da boa vontade, eu fiz também, eu vou mandar, né? As considerações, vídeos que estão com problemas, né? Ou que a ilustração não corresponde, né? Ao sinal, né? Então, fiz todas essas observações que aí eu... Essa parte eu posso passar para o Alex, né? Eu acho que aí não tem... Com cópia para mim, né? Com cópia para mim, né? Sim, na verdade, eu vou passar para a senhora, para a senhora repassar para o Alex, certo? eu vou fazer então um comentário geral, né? Minha tese é na área, né? E eu sei o quanto que é difícil fazer um trabalho terminológico, porque a gente depende de muitas pessoas, né? Não é só o trabalho do pesquisador, mas, assim, toda uma rede envolvida, né? Então, o mestrando apresenta um trabalho bem estruturado, com um tema de relevância social e necessário, para que os surdos alcancem cada vez mais o conhecimento especializado, disponível, não só especializado, né? Como a informática acaba interferindo na vida como um todo, não ajuda mesmo na inclusão social do surdo, né? Então, os objetivos da pesquisa estão claros, o mestrando consegue cumprir o que propôs, então mostra um trabalho cuja dedicação do mestrando e da orientadora é notável, além de constatar-se o desenvolvimento teórico e prático da lexicologia, da escutografia, terminologia e terminografia da língua de sinais brasileira, tanto na teoria quanto na prática, né? Então, a gente verifica que as pesquisas do Labri Libras e do Centro Lexiterme sobre a coordenação da professora Enilde estão gerando muitos frutos e eu fico muito feliz por fazer parte desse processo, né? A gente vê como tem sido, sempre tem momentos de muitos debates, mas a gente vê que são trabalhos produtivos, né? Então, fiquei muito feliz pela área, né? Que é um ganho muito grande para a área. e, então, eu vou só comentar algumas, alguns pequenos comentários, né? Do trabalho, né? Então, eu gostei muito da contextualização, né? Na página 12 aqui, sobre os surdos e surdos cegos, né? A questão do ingresso do ensino superior. E, na página 13, achei muito interessante essa questão de o ponto importante da área de auxiliar na reparação de falhas em sinais já existentes. Como a professora Enilde disse, a gente vai, na verdade, os sinais vão se adequando sempre, né? Não existe trabalho pronto, né? E a terminologia, a gente percebe que vai sendo alterada à medida que vão se desenvolvendo as áreas, né? Então, essas discussões aí, discussão do Glaucio com o Alex, né? Então, eu achei interessante isso. A gente vai estar sempre desenvolvendo, vai estar sempre discutindo, vai estar sempre tendo melhoras. Achei essa questão do Glaucio, da mão, né? dele colocar essa questão da posição das mãos, né? Da tela, né? E, realmente, em alguns momentos eu até fiquei incomodada com essa única posição na mão. De fato, aqui seria, em alguns momentos, a tela, e aí tem a questão da entrada que é ao lado do computador e não na frente da tela. Questões que podem ser discutidas e melhoradas, né? Eu acho que que a terminologia é assim mesmo, ela vai sendo discutida, vai sendo melhorados, os sinais vão sendo melhorados com o tempo, com os estudos, né? Então, não dá para querer que os trabalhos, que os termos saiam perfeitos, né? Difícil, muito difícil, até porque são muitos termos, né? Eu só fiquei, eu fiquei numa dúvida aqui, Alex, na página 23, você fala sobre o que que é cinco digital. É o mesmo que é o alfabeto manual da LSB, o que que é cinco digital? Assim, eu nunca tinha visto essa expressão, cinco digital. Na página 23, cinco digital, eu fiquei me perguntando o que que seria. o que seria? Não achou, Alex? Vai-me embora. Então deixa. Depois vem isso aí. Não tem problema não, não é importante também, né? Uma sugestão, eu não sei se eu me... Achou? Achou? Alex achou. Quer falar, Alex? Luciana, ninguém ouve. Na verdade, o pequeno erro era para ser digitação. Aí é da questão da área. E o 5, na verdade, acabou ficando no texto. Ah, tá certo. Não, tudo bem. Eu falei, gente... Era para ser digitação e tem que tirar o 5. Ok. Eu fiquei confusa, né? Será que eu perdi alguma... Nem percebi que aí seria um erro de digitação, não. Fiquei mesmo com dúvida. Uma sugestão, eu não sei se eu perdi na leitura, né? No computador, porque aulas remotas a gente passou o dia inteiro no computador e eu já não sei mais o que eu estou vendo, né? E aí o site, o site ele aparece só bem depois, né? Não poderia colocar já na apresentação, no capítulo 1, já não poderia colocar o site do glossário para a gente já acessar já no início, né? Na hora de apresentar, né? Vai ter a apresentação do glossário. Na introdução, ver se no capítulo não poderia já mencionar o glossário? Assim, de sugestão, né? Aí é uma decisão. Qual é a pergunta? O que é para fazer? Botar o link? Não, é para botar o link do glossário ou para escrever que é um glossário? Colocar o link do glossário já. Não, porque ele está fazendo, ele vai dizer todinho o que é a dissertação dele. De repente, se coloca o link já no resumo ou na introdução, ninguém mais vai ler nada. Vê aquilo ali, você compreendeu como é que é? Quer dizer, você antecipa toda a argumentação, que é a argumentação que leva o indivíduo, como levou Sabrina. Sabrina foi no passo a passo até chegar à grande surpresa do QR Code. Porque Sabrina queria ver uma pesquisa desenvolvida desse jeito. Agora, se coloca no começo, os surdos, que é o que eu penso, os surdos que deverão ler, aquele trabalho todinho para aprender linguística, para aprender terminologia, abriu o sinal, abriu ali, tem um link, ele abriu ali, não é isso não? Aí ele não vai adiante. Entendi, não, talvez porque eu fui já como professora pesquisadora, eu não deixaria de ler o trabalho, mas eu fiquei... Eu acho que antecipa, Cristiane, a metodologia. É um trabalho que tem uma fundamentação teórica, tem metodologia, tem a fundamentação com as referências, que indicam todo mundo que pensou antes. Agora, a questão de língua de sinais é a seguinte, agora eu vou falar do incômodo até como orientadora de todos eles, de todos vocês que fizeram e fazem comigo. O incômodo é o seguinte, praticamente toda a argumentação, toda a fundamentação teórica é de gente que nunca olhou para a língua de sinais. Por quê? Porque vocês querem discutir o que é um fonema, o que é um morfema, o que é um não sei o quê. Então, a bibliografia não referencia pessoas que, mesmo não sendo surdas, mas são pesquisadoras de língua de sinais, porque senão fica tudo assim muito fechadinho. Então, vocês normalmente saem pegando autores outros, entendeu? E aí aquilo ali tem que se encaixar. Então, eu tenho sentido esse problema muito grande. Obrigado. Obrigado.